No vídeo de hoje, encontramos vários buracos misteriosos de vilões e vamos ver o que tem dentro deles. O que será que vai acontecer? A gente vai fazer o vídeo de não entre no esconderijo errado dos vilões, né? E seguinte, já tem vários esconderijos aqui no chão, olha só isso, gente. Um pra cada um, porque o Cigi hoje vai participar. Isso mesmo, olha, o primeiro é o do Mário. O primeiro é a Alice, olha ali. Ai, velho, tá ali que eu tô em cima de um. Ah, é coisinho que tava em um. Qual que é esse, Igor? O que você tá entrando? Chuu.exe. Chuu.exe. Meu Deus, cuidado com esse daí que é pra dar um choque. O próximo. O do Mário malvado. Meu Deus. O do Bamba. Caramba. Caramba. Ah, não. Qual que é esse, Igor? Não sei. Twilight Man. Twilight Man não, Igor. Twilight Man. Não, Igor. Então, é ele sim. É ele. É ele. Tá, claro que é. Isso não tá chegando. Sério? Meu Deus, isso é problema de visão, ou seja. Eu acho que é ele mesmo, sim. Mas acho que o nome desse não, era outro, né? Acho que é Twilight Man. Comenta aí, galera. Comenta aí, galera. Agora, esse daqui, quem que é? É. Esse já é muito conhecido. Esse não há como me enganar não, né? Sempre atormentando nossas vidas. Esse é o pior. Eu não queria ver de novo. É esse que mais sabe. Eu também não. Então, gente, deixa lá. Que cara que vai escolher um, então? Cara, quem vai escolher um? Eu escolho do Sonic.exe, então. Aí eu tava afim de dar um pau nele, mas tudo bem. Eu escolho. Se você bater nele com força, eu te deixo ir. Sim, sim. Eu bato nele. Eu escolho o Bambam. Eu vou no Mario. Eu já tô no Mario. Aí você já tá no Mario. É sorte do Mario. Então eu vou no Pikachu. Ô, você pode ir nesse aqui, que ele daqui é o vilão agora que tá todo mundo querendo pegar. Eu acho que eu tenho um bocadinho medo dele, porque esse é meio assustador. Ah, mas... É porque aí quando eu tô com aí privada, privado é uma coisa que tem graça. Quando tem um malvado na privada, cara, aí as coisas ficam muito assustadoras. Ai, Sondinho, você tem que ir nele. Alguém tem que ir nele. Tá pronto, eu vou nele, então. Tá pronto, eu vou. Então, gente, já deixa o like aí, meta de mil likes, se inscreve no canal. E bora lá, então. Igor, você vai primeiro, então. Igor é o primeiro, então. Igor é o primeiro, então. Porque você já tá indo do Mario. A gente decidiu agora. Foi. Meu Deus. Então bora lá. Pula aí. Dois, três e... Vai! Vai! Meu Deus, ele desapareceu. Sumiu. Já sumiu. Ó, espero que ele esteja bem, que não aconteça nada com ele. Eu também. Porque é o Mario malvado, né? Vamos só esperar ele voltar, então. Vai! Aí, onde que eu tô? Mario? Não! Ai! Meu Deus! O Mario quer pular em cima de mim! Ele salta! Mano, vamos conversar! Mano, vamos conversar! Mano, vamos conversar! Não! Eu tenho que ser do mal, mas pera, pera, pera. Vamos conversar. Olha só. É... Você... Você quer a princesa? Sim. Sim? Olha. Olha só. Eu acho que a princesa... Tem uma princesa bem ali, ó. É sério, olha. Vamos embora daqui! Foi! Até que fim, voltou! Meu Deus, o Mario queria me pegar e pula em cima de mim! Sim! Ai, meu Deus, o Mario queria pegar você! Ele queria pegar e tava em cima dela! Ele pula na perigo! Ele pula! Ele pula! Ele pula! Ele pula na perigo! Ele pula na cabeça da pessoa! Meu Deus, ele pula em cima da sua cabeça! Aquela barrigona dele! Aquela barrigona dele! Meu Deus, coitado! Terrível! Mas eu não sei... Eu não sei não. Era o Mario malvado, né? Era do Mauro. É agora a vez da Amy! Boa sorte! É da Amy! Posso levar a marreta comigo? Não! Pode sim! Ela tem que ter uma arma, Igor! Obrigada! Por que você não tem arma? Vai, Amy! Eu confio em você! Cadê a Amy? Nossa, já sumiu! Ela desapareceu! Amy! Volta, Amy! Meu Deus do céu! Cadê a Amy, gente? Tomara que ela volte logo! Quanto tempo demora isso? Eu não sei! Tomara que ela volte logo! Tá demorando muito a voltar! Tu achas que eu tenho medo de ti, é? Aquece a língua! Aí de fora! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Agora... Fuge! Ela voltou! Ela voltou! E então? Cara, ele tentou me agarrar ainda... Sério? Muita, muita força, mas eu consegui escapar e veio uma marreta! E então? Ele ficou deitado no chão! Boa! Boa! Consegui combater o vilão! Isso mesmo! Ele caiu no chão! Também é um vilão bem foquinho, né? Olhando pra ele! Forte! Ela é a poderosa! Eu quero ver então no Toilet Man! É! Eu quero ver se fosse você no Toilet Man! Então vai pra Vierta! Vai? Vai! 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 Agora é o Sonic! Vai! Vai! Cadê o Sonic? Será que o Sonic vai conseguir derrotar ele? Eu acho que não! Porque... Eu acho que vai ser uma guerra de fedor, né? Vai! Ele vai jogar uma bosta nele! Algum coisa... Porque ele é muito fedorento! Apesar que se o Sonic não tiver tomado banho hoje, também vai estar fedendo! Vai estar a guerra de fedores! Então vai estar os dois fedendo! Vai ser horrível! Meu Deus, você é horrível! Horrível! Espero que o Sonic volte logo! Vamos só esperar então! Volta Sonic! Volta! Ui! Quase caí aqui dentro! Eita! Tá fedendo muito! Meu Deus! Como é que esse rapaz suporta esse cheiro? E eles ainda dizem que eu cheiro mal! Nossa Senhora! Eu acho que vou vomitar! Caraca! Ele voltou! Ah! Que coxo! Vocês não estão imaginando! O que? Primeiro que mal eu saltei! Acertei logo em cima da privada! Cai logo dentro da privada! Que doido! É isso! Sai todo molhado! Mas aí foi de boa! Só estava fedendo muito! Mas ele só ficou do meu lado! Não fez nada não! Ai tá bem! É não me tentou bater nem nada! Mas estava fedendo muito! É porque ele só ataca com fedor mesmo! É! Agora é minha vez então no Sonic.exe né Tom? É isso! Segura aqui Igor! Eu vou lá então agora! Vai! Vai lá! Ai meu Deus! Olha! Tomara que ele não me ataque! Ele só vive atacando todo mundo né! O Sonic.exe! É! Mas aí você tem que mostrar! Eu vou levar minha arma! Com essa arma você vai muito longe! Você não vai muita coisa não hein! Com a minha arma aqui pra poder derrotar ele! Tá! Mas ainda está muito boa não! Tem uma marreta ali porque eu não posso ter uma também! É! Ninguém teve! Você vai tão poderosa quanto o controle que você tem no pé! É! Vamos lá! Vou pular! 1, 2, 3 e... Já! Caraca! O Sonic.exe sumiu! Já desapareceu! Eu acho que o Cidio não volta com aquela arma! Eu também acho que não! Eu acho que ele não volta! Eu acho que vai dar errado aquilo ali viu! Vai sim! Ainda por cima o Sonic.exe é dos mais fortes que tem aqui! Eu acho que ele não vai voltar não! De todos os Sonic é o pior! Ai meu Deus! Vamos esperar um bocadinho! Eu acho que ele vai voltar hein! Acho que ele está voltando! Acho que ele está voltando! Se voltar, voltar só a arma! Onde foi que eu vim parar? Cidio? Espera aí! O que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu! É o Sonic.exe gente! O que é essa arma? Sai de perto de mim! Essa arma é para tirar a comida do meu Deus! Não! É para ele atacar! Com ela eu posso derrotar você! Não! Ele tornou minha arma gente! E agora como que eu vou atacar ele? Meu Deus do céu! Eu preciso sair daqui de alguma forma! Olha a Amy ali atrás! Amy! Caramba! Tisio! 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 Olha a sua mão dele! Como foi? Foi horrível! Ele quebrou metade da minha arma! Metade? A arma ajudou? Não! Não ajudou em nada! Ele disse que até ia tirar a sujeira dentro do dente dele assim! Ficou tirando onda comigo! Não acredito nisso! Tira onda! Tira onda de você! Eu não quero mais essa arma não! Mas a gente terminar esse vídeo por aqui! É melhor terminar! Tá certo! É melhor terminar mesmo! Então é isso aí galera! Valeu! Fui e até o próximo vídeo né! Falou! Falou! Vamos embora! Vamos!